Tô sabendo que você não anda bem Tá carente, precisando de alguém Olha eu aqui, presta atenção Abre logo a porta do teu coração Me contaram que o teu lance acabou Que teu ex só deu uma cara vacilou Eu não sou assim, mas duvidar Dá uma chance que eu consigo te provar Que ninguém no mundo vai querer você assim como eu te quero Que eu faço tudo pra roubar você pra mim É bem sincero o que eu sinto Mas esse momento deixa eu te falar Tá precisando de carinho, eu dou Se quero tempo pra pensar, valeu Aquela fase de sofrer passou Tá procurando um novo amor, sou eu Tá precisando de carinho, eu dou Se quero tempo pra pensar, valeu Aquela fase de sofrer passou Tá procurando um novo amor, sou eu Tô sabendo que você não anda bem Tá carente, precisando de alguém Olha eu aqui, presta atenção Abre logo a porta do teu coração Me contaram que o teu lance acabou Que teu ex só deu uma cara vacilou Eu não sou assim, mas duvidar Dá uma chance que eu consigo te provar Que ninguém no mundo vai querer você assim como eu te quero Que eu faço tudo pra roubar você pra mim É bem sincero o que eu sinto Mas esse momento deixa eu te falar Tá precisando de carinho, eu dou Se quero tempo pra pensar, valeu Aquela fase de sofrer passou Tá procurando um novo amor, sou eu Tá procurando um novo amor, sou eu Tá precisando de carinho, eu dou Se quero tempo pra pensar, valeu Aquela fase de sofrer passou Tá procurando um novo amor, sou eu Tchau, 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 tchau Obrigado.